A Deus do Céu Supremo Autor Vós, anjos e homens, dai louvor A Deus o Filho, a Deus o Pai A Deus e Espírito, glórias Deus poderoso, Deus me ador Tu és excelso na terra e no céu Teu é o reino, a glória e o poder Na eternidade do tempo estás Tu nos provês forças para vencer Deus poderoso, Deus te ador Tu és excelso na terra e no céu Teu é o reino, a glória e o poder Na eternidade do tempo estás Tu nos provês forças para vencer Louvamos, gratos Teu nome, Senhor Amém 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 Amém